Música 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 Vai ali Fio pé na sua boca Fio pé na sua boca Vai embora, quem entra por baixo vai entrar por baixo Agora nós vamos sair a direita Na próxima, aqui que é a consolação Agora é direto Agora é direto Tá arriscado, você sabe Vai, deixa Você sabe Entra à direita Agora pega a pista da esquerda ali Soca o pé Pega a pista da esquerda Soca o palco Soca Soca aí Paralhão Ô Vem embora Vem embora Deixa ninguém fazer a pista Vem embora Vem embora Toca a rena Vai, toca Vem embora Vem embora Vem embora Como é eu? E aí, Cléber? Você tá bom? Eu tô altamente estressado com esse trânsito de São Paulo que tá me fudendo. Os meus músicos estão me esperando. Faz quatro horas que os caras estão parados lá no boteco me esperando pra gente passar o som. E a bateria ainda tá aqui no porta-bala, aqui ainda. Você acredita no negócio dele, Cléber? Você acredita numa porra dessa? Então, aqui. Agora deixa eu guiar o Rinaldo aqui. Ô, Rinaldo. Agora, filma o Rinaldo. Rinaldo, soca o pau nessa porra desse acelerador direito. Vai. Vou te guiar. Conheça essa cidade que nem a palma da minha mão. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai, vai, vai. Toca aí, vamos embora, agora soca o power, fio um pinto até o sal, pega uma pisca a mãozinha e vai mais isso aqui pela direita, caralho, tudo breca, vamos embora, a música que eu falei do Simpli Red, É aquela lá, Stars. Boa, né? Foi ou Babies? Foi ou Babies? Foi ou Babies? Foi ou Babies? A história que saiu na... Foi ali você dá um vídeo do que traz... E esse CD foi feito lá. Esse CD foi lá. Lá. Lá no escritório. É o... É o... É o... Foi feito lá. Tá parecendo... Tá parecendo... Tá parecendo o original. Tá parecendo o vermelho. Tá parecendo o original. Tá parecendo o original. Tá parecendo mesmo. É mesmo? É, foi feito lá. Parabéns. Muito bom. Ficadíssimo. 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 Aqui não é. Aqui nos Estados Unidos, né? É a Faria Lima. Não sei. Eu acho que é a Faria Lima já. Faria Lima. Então dá um jeito pra esquerda. Tem que ir lá em cima e voltar. Não entendi. Não tem jeito. Aqui é a Praça Portugal. Aqui é a Faria Lima? Não sei. Não é. Praça é a Praça Lima. Tchau. Vai, vai, vai. Toca em frente. Soca o pé, olha. Para o pedestal direito. E repulsa. E repulsa. Obrigado. Próxima esquerda aí. Não for possível. Aí está os minutos. Isso aqui não dá retorno. Vai ter que entrar uma direita. É. O copo nós estamos aqui. Vai, vai entrar. Isso, só. Os caras param. É um carro desse tamanho que eles param. É. Isso, entra aqui. Ah, aqui, aqui. Aqui, ó. Próxima esquerda. Não. Essa rua sobe. Sobe. Cala a rua. Não é isso, sabe? Isso. Será que é... Tu, com paciência e esgoto. A rua de Las Unidas. É aqui essa aqui que nós temos que ir pra lá. Entrar na próxima e voltar. É a rua Pinheiros. É a rua Pinheiros que volta. Não tocava ali em novo. Vamos ver se é mesmo. Não, não é não. Não, não é. Não é. Pode ir embora. Pode ir embora. Vamos tocar ali, ó. Meu sexto de direção diz que é ali. Antigamente eu levava direto aparelhos lá pra sua casa, né, Rinaldo? É. Não, não. Via tu, meu irmão. Hã? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Isso. Tô fera esse moleque. Tô fera esse moleque, ó. Sai do meio da rua, ó. Sai do meio da rua, ó. Aqui. Aqui. Aqui é o Zeb Matoso, né? Aqui, entra. Aqui é a esquerda. Já era. Aqui a esquerda. Vai, entra aí. Pode fazer assim. Pode sim. Pode. Entra aqui a esquerda. Essa é a sua faixa de ônibus. Você pode entrar. Essa aqui é... Qual que é essa aqui? Essa eu acho que é a Faria Lima. Essa é a Faria Lima? Essa é a Faria Lima. Essa é a Faria Lima. Essa é a Faria Lima. Então tá. Então a gente vai ter que pegar ela pra lá. Então eu vou ter que dar um jeito de entrar nela e voltar. Eu acho que no segundo farol aqui tem um retorno. Se eu não me engano, se eu não me engano tem. O tempo que eu tocava aqui ainda tinha. Você entra aqui, pega a pista da esquerda. O máximo à esquerda que você puder. Tem um retorno. A gente já tá na... Na ponta do gol. Se a gente ficasse naquela porra, naquela... Pra dar algum gel. Eu ia estar lá até agora e não ia ter saído do lugar. Então vai pegando a esquerda. O máximo à esquerda que você puder. Aí tem um farolado e tem um retorno. Ainda bem que minha memória não faz. Tem uma memória de 20 anos. A Praia Fá. Vai, 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 vai. Não perde não. Cai tudo pra esquerda. Faz tudo o que esses caras vão fazer. Vamos aí. Agora vai embora do Irã. Vamos sair na Juscelino que chega aqui. Atravessar três ou quatro quadras. Então, já estamos lá na... Já estamos lá, né? Essa aqui mesmo. É tão mais fácil, né? Do que pegar aquela porra, aquela... Agora é a visão, ó. Sempre que a gente for para lá, a gente vai por aqui depois. Só com o palco, só com o palco. Agora tem que ter um palco. Ela tem que ter radar. Direito, direito. Sempre direito. Essa é a visão. Essa a visão é a visão.